Choveu em três horas aqui em Osasco na terça-feira passada, o equivalente a oito dias consecutivos de chuva forte. O prefeito Rogério Linz anunciou obras de ampliação do sistema de drenagem e escoamento de água, além da instalação de mais ecopontos para descarte de lixo. Famílias prejudicadas pelas chuvas receberão auxílio emergencial no valor de 11 salários mínimos. Pessoal, ontem nós tivemos um dia muito difícil na nossa cidade. Choveu em três horas, o equivalente a dez dias de fortes chuvas consecutivas. Isso trouxe reflexos para a região central, para a divisa com Carapicuíba, onde nós temos um córrego que transborda e traz impactos para os bairros de Quitaúna, quilômetro 21, quilômetro 18. Hoje tive a oportunidade de ligar para o governador Tarcísio de Freitas. Já se colocou à disposição para nos ajudar com importantes obras de infraestrutura. Destinamos mais de 70 milhões de reais do nosso orçamento para darmos continuidade em projetos iniciados, mas ainda não concluídos, de combate às enchentes e drenagem. E também para novos projetos. Assim como a gente conseguiu superar a realidade do Rochidale, eu não tenho dúvida que com essas obras nós vamos superar, tanto na divisa com Carapicuíba, quanto na região central. A gente também aprovou um auxílio de até 11 salários mínimos para as famílias que sofreram danos e prejuízos relacionados às enchentes. E vamos continuar aí com a implantação de ecopontos. São dez novos ecopontos para que as pessoas destinem de maneira adequada e correta o seu lixo, o seu resíduo, que sempre aumentam os problemas quando nós temos sorte-chuvas. Eu não tenho dúvida que, mais uma vez, unidos, nós vamos vencer mais esse desafio para a nossa cidade. Deus abençoe a todos.